Os moradores da rua Ivaí, no bairro Jardim Floresta, reivindicaram há alguns dias a recuperação do asfalto da via pública e, a exemplo de outras, apresenta sérios problemas, buracos. O vereador Guilherme Silveira recebeu o pedido da comunidade e conversou com o prefeito Roberto Viganó. Nesta terça-feira, homens e máquinas da prefeitura iniciaram o trabalho, a Operação Tapa Buraco. Pela manhã, o vereador visitou os moradores, manteve contato com as lideranças do bairro e explicou que a melhoria que beneficia os moradores facilita também o trânsito dos veículos do transporte coletivo urbano. A operação de restauração está prevista para ser concluída ainda nesta terça-feira, diante do vereador, mas se não chover, ao recordar que a pavimentação asfáltica é resultado de um pedido feito por ele ao prefeito ainda em 2005. Exatamente. Na verdade, essa rua, a rua Ivaí, no início do mandato passado, ela era uma rua de calçamento. E num trabalho que nós fizemos na época, a prefeitura atendeu o nosso pedido já e foi já feito o asfalto. Só que agora está precisando dessa restauração. E agora, nesse ano, nesse mês, agora de agosto, nós conversando com lideranças aqui do bairro da importância de nós fazer uma recuperação desse asfalto, porque esse asfalto faz uma ligação da BR 158 com a Avenida Tupi, aqui perto da BB, do Vila Verde e desses nossos moradores aqui do bairro. Então, estamos felizes também agradecendo a prefeitura por ter atendido esse nosso pedido e também entregando mais essa restauração asfáltica para os nossos moradores aqui do bairro.